Olá, você que está acompanhando a ANTV nas redes sociais. Hoje é sexta-feira e daqui a pouquinho, às 19h, tem o Telejornal Integração. Veja os nossos destaques. Combate a jogos de azar. Materiais como baralhos, fichas e máquinas caça-níqueis são apreendidos pela polícia após investigação em seis pontos de apostas. Cresce o número de vítimas de golpes em todo o sul de Minas. Além da tradicional história do sequestro, o prejuízo vem com anúncios falsos de produtos em sites e aplicativos de compra e venda. Instituto Alcoa realiza o workshop com representantes das entidades para apresentação de edital que beneficia ações sociais. Organizadores da Ultramaratona BR-135 fazem doação de fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente de Paulo. Eu espero você. Até mais!